Meu Deus do céu, eu não tô pronto pra jogar ranqueado Eu não tô jogando ranqueado no mapa novo, mano Por que não, Potipi? Eu não confio em você, você fez 7-0 agora, mano Caramba Que é mais o quê? Puta, olha, o outro pegou eco Ai, meu Deus do céu, tá tudo errado Oxi, oxi, como assim o outro pegou eco? O rei do eco pegou o eco É, é, é Que coisa é essa? Gostei desse seu tom, mocinho Ai, meu Deus do céu Mocinho Eu tô desesperado aqui já Olha aqui, gente Valeu de Mateus, Leandro, é nóis Seja bem-vindo aí, mano Por que vocês estão desesperados? Oxi Salve, Bruninho, TDC Quem é pra platininha? Platininha é você, Filipa? É, a Filipa pegou platina, tá todo orgulhoso, ó Você pegou platina na MD10? Peguei Caraca Opa, Tiffi, vamos fazer a série Road to Cooper Pra Filipa Vamos, vamos, vamos Todo mundo vai querer ficar perdendo pra eu cair É, Road to Cooper Vamos ver quantas partidas a gente leva pra chegar lá Mas é isso aí mesmo Eu vou reforçar a igreja aqui Eu não vou deixar Eu vou em cima aqui dessa I'm too guilty to you I'm too guilty to you Cabeça de draquina Caralho, é o cara Cabeça de draquina não é muito bom não E eu e o Jimmy Neutro Jimmy Neutro, porra, Jimmy Neutro E Bob do Fantástico Mundo de Bob também Quando era criança era o Fantástico Mundo de Bob Quem que é o... Eu não sei quem são vocês Ó, eu sou o Platininha O Drizzy é o Glu-Glu Pegou platina agora nem sabe quem é a gente mais, né É assim que você... Não, eu sou o Platininha O Patif é o Glu-Glu Quem é o Nobiseira? É o Nofaxo Tá, Faustinho é o Juninho E o Drizzy eu queria ser pro Ok É, porque eu queria mesmo ser pro Meu sonho Nofaxo é o Gênio Nofaxo entrou na sombra Aqui o cara viu de longe Ó, o desativador tá aqui na garagem Sério? É Vou deixar o E.F. aí contigo então Ó, na garagem Na escada da torre já tem Na escada da torre já tem Atrás de você Preciso de cover lá então Preciso de cover lá Vou cobrir na garagem Tem buraco que eu fiz não dá pra pular É estourar aqui Ó, vem em cima também Mas vem, vem pra cá mano O desativador tá aqui Tá aqui o desativador gente Mas todo mundo Tem dois na sala ali Tá vindo um na esquerda aqui Ele vai pegar o desativador Eu não tô conseguindo dar cover Ó, ele viu, ele viu o eco Ele viu o eco Tô tomando bala aqui Tô tomando bala aqui Preciso de ajuda Ó, o capitão tá na escada né Tem um eco aqui ó Capitão morto, capitão morto Corri, 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 corri Matei e saiu correndo Não dá porque o desativador tá lá Lá fora mano O cara pegou, o cara pegou o desativador O cara pegou o desativador Ah, sabia cara Termite em cima aí mano Nosso sapão no meio da água Vai lá Tá, eu vou deixar o eco aí lá Ele tá na saguinha do lado Entrou... Tá aqui em cima Tem dois em cima Alguém precisa de cura aí não Alguém precisa de cura aí não Ninguém né Ó, dropou, dropou Não, dropou não Tem dois em cima É em cima de você Ai, fica de mim Ai, fica de mim Ai, fica de mim Ai, fica de mim Estouraram, ó O sapão Estouraram Vai entrar, vai entrar a escada Mas tem ninguém chato não Tem ninguém chato? Se alguém for chato você grita no fax Só vou ficar aqui embaixo Tem dois aqui, ó Tentar dar a volta neles Ah, tem um ali gente Tinha um escada Ali é onde? Escada, aquela escada de trás lá da torre Da torre, da torre Da torre Ah, tá Tá bom E tem um escada também aí mano Remocionei na calma É o termite Não precisa pensar Passa as aí deles, cuidado Desativador localizado Livre-se dele Ele vai ficar por cima Ah, ele tá bem dadinho no desativador Ele tá em cima aqui, ó Ah Farando missão Aliados neutralizados Vamo aí, Tino Tô emocionando, mas dá Eu tô lentasso, mano Nossa, lentaralhaço Taralhaço mesmo Ó Tira boa de baninha Tava de um termite Ou de um thatcher Thatcher é bom Tem um thatcher aí, mano Tem que falar de termite? Não, eu tô pensando aqui Eu não faço O que que dá pra gente fazer nessa coisa? Ou de termite? O patife é o parulito Aquele do... Hora do show Hahahaha 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 Essa é nova, essa é não que eu tô rindo não Hahahaha Precisamos encontrar a bomba Apenas um show, né? Hora do show Apenas um show É apenas um show É hora do show, pau É que se confundiu com a hora da aventura, né? Hora da aventura É apenas um show Não é embaixo, não Não é embaixo Não é embaixo Ah, não é RP, né? Esse aí, esse aí, esse aí Ah, não, não, não É torre, torre, torre É torre É aqui no teatro, né? Torre, caramba Ah, deve ter nessa área de obra Vá até lá e desative-a Ei, Odris, bora limpar o segundo andar lá da torre e... Já era, se a gente dominar lá é GG Vamos pegar, não Cuidado os caras marotando na torre, hein? Vou por cima também Odris, hoje uma vez eu morrer pra um cara marotando na porta da torre aí, cuidado Eu vou onde a Iba não tem que ir pra eu ajudar Eu nem estourou a coisa ali Carga de demonizações Esquinho um no Chiado 2 Tem nem caído ali Ah, tô levando tiro Como que eu leve tiro daqui? Tem dois no Chiado, cara vem me daí vindo do time Aqui zinha não tem ninguém Não tem nem ninguém ает de nenha Não Tô com 30 de vida. Ninguém quer me levantar, não. Ah, merda. Aonde? Chato. Tá na vista. Tá na escada. Fax. Oi. Vamos ver esse drone aqui pra mim. Qual drone? Vou posicionar a cruz. Tá entrando. Tá na escada. Tá na escada. Tá na escada. Dominar deve ser maquia, GG. Joga o seu tweet lá, joga o seu tweet lá, dá um choque nele. Tira a cara, tira a cara e joga o seu tweet lá. Morreu, morreu, morreu. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Jäger, Jäger saiu. Ele tá lá na grade, ele tá lá na grade. Eu vou entrar e plantar. Só olha esse cara de baixo aí. Tá lá na grade. Tá. Caralho. Ele vai vir teatro. O único caminho que ele tem. Teatro? Tô vendo aqui. Tá aqui mesmo. 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 Ele tá aqui. Voltou aqui, ó. Você vai vir aí, Pati? Tá na garagem de novo. Na garagem de novo. Ele destruiu o drone. Você vai vir por baixo? Cuidado aí. É só o quadro. Você não tá indo por fora. Não, por fora não vai. Aqui eu tô guardando. Eu acho nada. Aqui, goteado, eu tô guardando. Relaxa. Teatro, teatro. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Coisa da cara, coisa da cara. Tá voltando. Vai, filhão. Vai comprar aula. Vai comprar aula. Vai comprar aula. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Ele vai comprar aula. Guardou a cara dele. Quer perder esse time. A ativada. Então bem suscetida. O cara ficou médio. O cara ficou médio. O cara ficou médio. Por que ele ficou médio? Porque a gente cercou todos os lados dele. Sei lá, ele acha que não é justo. Ele acha que... Quando é assim, a gente tem que deixar uma chance. Pessoal, eu vou dar uma chance aí. Porra, é uma mancada. Todo mundo vira de costas e dá cinco segundos. Pessoal, ali a portinha tá aberta. Mas não olha pra ela, porque, né, porra. Senão o cara... Se for muito difícil, ele vai se frustrar com o jogo. Então vamos... 31,5. Ai, meu Deus. Proteja as bombas. Forçando em cima, vai. Hora de reforçar a proteção. E aí, o bot caiu. Caidou, caidou, caidou. Não lembra de eu reforçar o Zarena aqui. Não lembra de eu reforçar o Zarena aqui. Tá, deixa os dois aí. Ah! Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. É. Agora tem que reforçar o Zarena. Eu vou guardar a minha entrada de obra. Cuidado, Pai. Ah, o Hulk. Eles podem vir em dois aí pra te comer, mas eles não ficam aí dentro não. Eles vão vir aqui, ó. Vão vir aqui. Ah, de novo não dava pra pular nessa merda. Ah, dá sim. Vem, vem, amigos. Ser eficiente é ficar numa boa. Acho que aqui não dá pra pegar, né? Vou olhar e voltar, Pai. Peraí. Soltaram. Tem nada, Pai. Um drone, um drone, um drone. Tem um drone aí do seu lado. É meu, é meu. Não, não, não o seu. Tem outro, tem outro. E o seu ficou preso, né? Ó, tá entrando sala ali, ó. Ih, eles vão ruxar, eles vão ruxar. Ele me viu. Eu vi o drone dele. Não vai, Drizze. Não vai, Drizze. Não vai. Perdi o meu drone lá. Nossa, já destruíram o sapão aqui da A. Cuidado. Vou pegar de costas. Caralho, cai, mano. Matei, matei. Matei a Ashe lá. Voltei, recuei. Ah, dá pra me dar o pé, mano. O termite tá lá em cima. Ó, o moleque tá médio. Moleque tá médio. Tá reportado, por quê? O cara tá chegando pro Pati. O Pati me matou ele. Ah, mas não entendi. É, porque eu cheguei mirado. Eu vi carro de vocês. Cheguei mirado. O maluco, acho que eu tava vendo a torreia de parede. Ah, de boa. Eu que instaurei essa... Não, dá testado, dá testado. Tem, dá testado. Ó, cuidado aqui. O ônimo morreu. Ó, tem... Dá cara não, Filipe. Dá cara não. Se ele cair... Eu faço esse parede instaura. Eu aviso, se vierem... Ah, você tem drone lá? Se esconde então, Driss. Se esconde e fica naquele drone. Não, ele tá destruído lá. Dá pra ver quando destruído. Ó, tem fios em cima. Ah, mano. Que mentira. Nossa. Ah, da onde, mano? Eu ia te levantar. Ó, tem fios no teatro. Eu atiei na testa do tremeiro. Ah, que isso? Ah, tá. E eu tô... Tá dentro, gente. Olha o corpo do batiflo lá. Ainda resta um agente aliado vivo. É isso, mano. Ah, o Felipe não merece essa platina não, Felipe. Ah, para, mano. Não merece. Ele é uma pacaria no termite, pelo amor de Deus. Não merece, não. Esse Freezing já é a segunda vez já que ele come a gente. Ah, caralho. Pro estéreo. Sério. Repete a comp aí. Você usou muito mal, mano. Eu vou levar umas três partidas aí pra... Pra ser eu. Tava jogando o Parod? Não, eu só não joguei o Rainbow. Porra, todo mundo ranqueou com patente muito alta, né, mano? Não, pior conta, eu joguei Overwatch de madrugada, mano. Aí, ó. Tô aqui, pá. Eu falo pra não jogar Overwatch. E esse Thrust Talk? Precisamos encontrar a bomba. Lá embaixo. O Drone localizou uma bomba. Embaixo, mano. Se eu tentar atacar, embaixo é foda. Foda. Merda. Dez segundos. Vim pelo patente, mas os britos. Valeu, Diogo Gamer. É nóis. Seja bem-vindo. Cinco segundos. Um desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e se ative. Ah, eu sabia. Ah, eu sabia. Agora que eu não olhei, o cara tava maratando. Nossa, eu morri, você ia ficar muito foda. Nossa, muito foda. Foi quase, hein? A balinha dele. Todo round eu olhei pra aquela porta ali, agora eu não olhei e o cara tava, mano. Ô, Felipinha. E aí, a garagem aqui? Quebra aqui. Capelinha. Capelinha. Capelinha, pronto pra ação. Ó, querido. Tão cuidado da portinha da torre lá. Tão morrendo aquela porra. Que tão médio. Tronou no segundo andar alguém pra mim, mano. Drone. Você quebrou aí? Tronou, tronou, tronou. Eu não tenho visão. Ô, Felipa. Eu jogrei o drone e bateu na cabeça do cara, mano. Mano, ele lagou, você acredita? É o mesmo moleque, ruchou de novo. Ele defendendo e ruchou, mano. Porra, porra, Dominique. Precisa assistir bem em cima. Tem mute, tem mute aí. Precisa destruir o mute aí na entradinha. Tem mute aí na entradinha. Ô, Driz, eu não dronei não, querido. Eu vou dronar, mano. Ah, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Na capela em cima. Na capela em cima. Eu tô procurando essa posição, não tô achando, não. Ah, lá no fundo, gente. Ô, meu... Naquela salinha do lado da sala ali. Nossa, que raiva, velho. Patinho, fica no meu drone aqui no dormitório. Ah, peraí. É, tá do mute, mano. Tô no seu drone no dormitório. Tá lá embaixo em cima da pia, filho. Tô lá, Driz. Tá na salinha ali, ô? Gente, é embaixo, gente. Ah, caralho! Onde eu morri, mano? Ah, mas isso daí, mano. Não é possível, mano. Ah, o cara embaixo de mim, mano. Nossa, vai tomar no cu, velho. O desativador foi recuperado. Peraí, o meu está na escada. Aqui, ó. Só mais um, sério. Tá uma dronada e achei ele, mano. Um dia foi. Deve tá lá no... Eu não tenho mais drone, mano. Eu tenho até o objetivo, mano. Drone e o... Não tem mais? Eu ganhei lá em cima. Não. Foi o que comeu Driz lá do objetivo. Tá no objetivo. Não, foi o mute. Não, o que já morreu. O que tava na... Esse deve tá dentro também, mano. O que tava na ponte, eu matei, o Benji. Tem 30 segundos, sério. Tenta ganhar um pouquinho de tempo. Isso dá uma loucurinha. Vê se tá reforçado a... A igreja aí, mano. Tá, tá. Ficou de saldo. Você vai aparecer aí no bagulho e ele vai te puxar. Dá um Tio de Ashe aí, se tiver. Tem 30 segundos. Olha, ele fez um buraco e ele deu um pouco com o outro aí. 10 segundos. Que isso? Tem que abrir o... Ele tá bugado. Não vai conseguir plantar. Vai plantar o plantar. Não consegue lá. Tá bugado. Por que bugou? O vento acabou. Às vezes acontece isso. Será que foi smoke? Não, ele tava na escada, mano. Tava na escada ainda. Ele não tava dando objetivo. Plantar na escada também não dá, né? Esse bug é foda mesmo. Acontece. Acontece. Ah, mas já aconteceu comigo. De ficar apertando o F e não... Não plantava. Eu não consegui me localizar direito. Ah, ele tá jogando muito malito essa, mano. Muito malito mesmo. A sensibilidade que eu uso, eu uso 800 de DPS e 55 de sense. Estéreo, como que faz para aparecer o nome lá na tela? É só se inscrever no canal, mano. Segurar essa defesa é agora, hein, mano. Puxa lá em cima de novo. Fecha lá os dois. Tem dia que a noite é foda, né não? Tem. Fecha alguém em sala. Se alguém tiver mais arame aqui, rebenta. Acho que é aqui, ó. Vou ficar agora pra cá, então. Ó, o Freezing pediu um salve aí. Mais. Vou junto. Ah, já tinha pego o basulho. Tô jogando e vai. Tô morrendo ali. Você viu o fortificado, querido? Fechei não, fechei não, fechei não. Fechei não, cara, que eu vou entrar. Calma, seu piloto. Vê essa torre aí, mano. Vai segurar um botão ou não? É só não fechar, caralho. Ih, vamos detectar. Vou detectar no NoFax. Muito mentidinho pro meu gosto, NoFax. Ai, caralho, fodeu. Tem ninguém. Ó, tem a Etch ali, Patif. Aonde? Ela entrou lá? Ela entrou no esgoto. Não, não entrou não. Ela tá lá no final do corredor. Se você mandar o stun nela, ela me grita que eu rusho. Ela não vai entrar aqui, não. Como é que os caras vão quebrar no início daí? Ah... Tá vindo torre, né? Não. Tá bom, então. O Felipe matou. Como é que os caras vão? Eu cheguei o drone daí, Patif. É muito rápido ali, velho. Blackbeard em cima, Felipe. Ah, não, é quem que é no viseira? É você, Sterling. Não, eu já não vi. Blackbeard tá no nosso apão. É o meu... Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Eu só falo aqui, mano. Como é que os caras vão quebrar aqui em cima tão rápido, velho? Ó, já entrou já. Aonde? Vai stunar, tá? Não foi doido. Entrou dois. Pulou dois. Será que eu tô entrando tudo por cima lá, mano? Tô ouvindo alguém, mas não... Calma, Driss segurou. Driss segurou ali. Boa, caralho, Driss, filho da puta. Ih! Ai, Blackbeard tá aqui dentro do bombe B, dentro do bombe B. Na divisão dos bombe. Pega ele aqui do meu lado, tá na minha frente. Tô vendo. Tomi. Boa, caralho. Finalmente ganham um defendendo, mano. Nossa. Tá chovendo bala nesse maluco, vocês não tão ligados. Ai, vamos aí, porra. Vamos ganhar. Eles ganharam embaixo, eles ganharam... Eles não ganharam torre, né? Eles não repetiram torre, então. Não, eles não vão repetir torre. Ó, a área de obras ali se foi spawnar, cuidado, com o Rush. Eu não sei como falar com você. É, a platina tá bugada. O que era ouro 1 na outra cílula tá sendo platina nesse. Acho que eles vão corrigir na próxima. Não, acho que vai resetar, não vai? Não, eles só vão corrigir. Vão trocar a patente de todo mundo pro meu irmão. Quem tá platina 1 e 2 vai virar ouro 1. Precisamos encontrar a bomba. O bom disso é que facilitou pra caralho pra pegar o High Season, né? Seu ponto mais alto da Season ficou fácil de pegar, mas o ruim é que desequilibrou pra caralho. É, então, mas eu acho que se eles corrigirem isso mesmo, se for um bug, eles vão resetar a High Season de todo mundo, né? Será? O High Season não vai virar... Acho que vão deixar. Acho que não vai virar a patente de que tá agora. Acho que eles vão deixar quieto já. Eu duvido que eles vão resetar a Season de todo mundo. Ah, pessoal, bugou aqui. Não, não, não resetou. Ó, vai ter rush, vai ter rush, vai ter rush, vai ter rush. Ele quebrou a porta da torre lá, ele quebrou a porta da torre. Aí, ó, falei, falei, falei. Alô? Pode falar. Qual o endereço? Tá, tô descendendo então. Muito obrigado. É que estranho, tô sem porteiro lá. Mano, eu vou pegar... Cuidado, hein, Serinho. Não, vai lá. É, então. Eu botei. Armado. Pega aquele pirocão gigante que você tem, você baixa na cara dele. Preciso recarregar. Diz, onde que é essa porra? É nos quartos lá? Caraca. Ó, tem... Tá trabalhando aqui, ó. Tá, já ajuda pra abrir a torre... A torre ali. Ai, que susto. Na escada tem. O Jäger tá na escada. Ó, tem gente aí, Odris. Na escada do lado da construção. Tinha no fax. Boa. Filipa. Oi. Porra o drone aqui, você fica de olho? Rico. Onde você vai por? É pra ficar de olho aonde? Na janela? Liberado. Peraí, deixa eu... Peraí, deixa eu arrumar ele direito. YOOOOO! Ah, mano. Sério, velho? O que é o fã? O bagulho desse. O que é o Drillis? Não tava olhando ele não, no fax? Tava virando o drone do Felipe, ó. Eu falei Jäger, Jäger, Jäger. Não deu tempo. Não, o fax deixou o drone ao contrário. Eu deixei o drone virado pra acompanhar uma coisa. Tava virando. Ele desceu, né? Não, ele desceu. Desceu, mas desceu correndo. Caralho! Achei que tava mirando lá. Perdeu pra ti, tá no dormitório aí, tem. Pra não ter visão do cara. É, ele tem de você. Qual é a ideia, mano? Se for pra tua esquerda, ele fica sem visão de você. Passou a Valky. Atrás de você. Atrás de você, Patife. Nice. Agora volta pra atoa aí, Patife. Pega o desativador lá em cima da casa e GG. Homem do dormitório pela janela. Puta, que pariu. Não, ele tem que matar. Nem vai lá. O smoke tá na tua direita. A Valky passou aquela... Ah, errei. Testa um agente das cenas aliadas. Cinco segundos. Tempo esgotado. Os dois tamo na direita mesmo. GG! Da hora que aí comes um like sangue bom, assim. Pronto, já saiu do platino. Boa, Filipinha. Platino mais rápido do Brasil. E aí, a hora pode ganhar. 15 segundos. Se pego é וה bitternas do'ун Exactly. E aí, olhazão doida do amor. Vamos lá em cima do todo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.